Bolsonaro não colocou a cara no fogo, mas jogou Milton Ribeiro na fogueira, né? Como é que vai acabar essa relação aí incendiária entre os dois? Isso o desvencilha do caso? Muito difícil, eu diria impossível, Karen, que o presidente consiga se desvencilhar desse caso, porque há muitas evidências de proximidade dele com o seu ex-ministro e também com os dois pastores, que são os pivôs do que se chamava de gabinete paralelo do MEC para a liberação de recursos. São muitas as visitas dos dois pastores ao Palácio do Planalto e ao Ministério, ao gabinete do ministro, acesso também ao gabinete do presidente da República e esse áudio em que o ministro diz que os está atendendo por um pedido especial do presidente da República. Aí, no depoimento que ele disse, olha, ele me pedia para receber, mas não houve nenhuma irregularidade na liberação de recursos. Mas não é o que as investigações mostram. Mostram um trâmite muito mais rápido para a liberação de recursos que eram intermediados por esses dois pastores e também a contrapartida exigida dos municípios em forma de repasses para eles, em formas até de ouro, pedidos de repasses em ouro. Então, tem muito caminho do recurso e o caminho do lobby. O lobby fica muito configurado nesse caso. Agora, Vera, nos bastidores, como é que o entorno do presidente Bolsonaro está reagindo? Com muita aflição, com muito temor de que isso agrave uma erosão da popularidade e das intenções de voto que ele já vinha sofrendo em decorrência da economia. A economia é o principal calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. A gente tem uma inflação galopante, preços dos combustíveis fora de controle e para tentar se contrapor a esse desgaste que a economia causa nele, ele ia usar a ferramenta da corrupção para atingir o ex-presidente Lula. Com esse episódio do MEC, a prisão de um ministro tão próximo da família, porque além do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro também o defendeu, dizendo que Deus iria provar que ele era inocente. A prisão de alguém assim tão próximo tira do Bolsonaro o discurso de que no governo dele não tem corrupção. Sim, coloca em xeque mais uma vez esse discurso de corrupção do presidente. Agora, Pondé, esse caso demonstra autonomia total da Polícia Federal ou pode ser algo orquestrado para vender a não interferência do governo na PF? Pode, mas se for algum tipo de... O próprio Bolsonaro falou, ele usou esse argumento a favor dele, está vendo aí, eu não mando na PF. mas é muito arriscado, eu acho muito arriscado, porque se esse caso escala, assim, o que eu quero dizer escala, por exemplo, se o ex-ministro faz uma denúncia, por exemplo, agora está meio fora de moda, já teve muito na moda isso, a delação premiada. Então, em 2014. É, a delação premiada. Se ele faz uma... Ele entrega, então, isso chega muito perto do Bolsonaro. No xadrez da eleição seria interessante esse cenário, porque, primeiro, por um lado, para o PT isso é muito bom, sangrar o Bolsonaro é muito bom, mas deixar o Bolsonaro ali. Porque, hoje, o Gabeira falava uma coisa muito interessante, mais cedo, que ele falava, dentro da experiência dele política, né, que ele teve, que ele achava que uma coisa, hoje, né, uma coisa que caracterizava os partidos, o povo lá ao redor do Bolsonaro, era uma coisa meio tímida, assim. Ninguém saiu a... Não, vamos defender e tal, uma coisa meio tímida. Então, o Gabeira levantava uma hipótese que me pareceu muito interessante, que era... Eles estão... Eles sentiram faro, um pouco de carniça, né? Afinal de contas, aquele povo do Centrão todo ali está querendo ver quem ganha, quem manda, quem tem chance. E uma situação como essa pode, mesmo, sangrar bastante o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está apanhando muito. Ele deu uma entrevista hoje, um cercadinho, que ele parecia meio deprê. E um candidato deprê não segura. Conclusão. Então, já pensou se o Bolsonaro ruisse com isso daí? Para o PT não é bom. Para o PT é bom que o Bolsonaro fique ali, perdendo popularidade e sangrando. Porque se o Bolsonaro ruisse, de fato, se isso virasse uma coisa, uma hecatombe, de fato, abriria espaço para gente como Ciro, abriria espaço para gente como Tebet, e talvez isso não ficasse tão bom para o PT assim. Então, vamos ver. Teve uma reunião do comando ali, da campanha, os filhos do presidente, os principais ministros, o general Braga Neto, para medir o tamanho do estrago. E estão todos muito preocupados e achando que o presidente precisa melhorar a sua comunicação, porque tem tido muitas notícias ruins e encavaladas. Sim.